Enigma do Oriente A resposta é dada via gravação de áudio Ou gravação de vídeos No mesmo dia Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E esse é o canal da Coruja Bom, opção número 1 O baralhinho roxo Opção número 2 O baralhinho azul Opção número 3 O baralhinho marrom Faça a sua escolha Mentaliza a opção que você mais se identificar E vamos ver Com a Dona Maria Padilha Qual é a revelação dela para a sua vida Para quem escolheu o baralhinho da cor roxa Revelações da Dona Maria Padilha Para a sua vida hoje Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Para quem escolheu a opção número 1 Qual é a revelação da Dona Maria Padilha Para a sua vida Vamos ver aqui Pessoal, aqui no número 1 A Dona Maria Padilha Fala o seguinte para você Ela fala que seus caminhos estão abertos aí Para um novo amor Vem um relacionamento para você Uma pessoa que você vai conhecer aí Que vai realmente tirar a sua tristeza Vai realmente tirar a negatividade Que está nos seus caminhos Vem aí Realmente um momento na sua vida Onde você vai ter que tomar uma decisão Para saber o que é melhor para você Uma coisa que você estava planejando muito Você vai conseguir Que é um relacionamento Sendo que você vai ter que fazer escolha Entre esse relacionamento Porque tem uma pessoa do passado Que vai querer voltar para os seus caminhos E tem uma pessoa nova Que vai realmente querer você na vida dela Eu vejo aqui um período Onde você vai ter felicidade Numa nova relação Sendo que para você ter essa felicidade Nessa nova relação Você vai ter que curar alguma coisa no seu coração Para você não descontar nessa pessoa nova Mas vem aí o envolvimento com o amor verdadeiro Vem uma etapa na sua vida ainda Que uma amizade vai virar um grande amor Que é essa pessoa nova Que está trazendo uma nova etapa na sua vida Mas só é falado aqui Para você não misturar as energias Não é porque uma pessoa te tratou mal Que essa pessoa nova vai errar da mesma forma Você vai viver esse relacionamento aí Com rapidez É um relacionamento que vai trazer para você Uma estabilidade, uma harmonia muito boa Vai te trazer bons momentos Vai te trazer boas notícias Porque essa pessoa vai demonstrar sentimentos por você Essa pessoa vai querer fazer tudo por você Só que pede para você valorizar essa pessoa Não para você ter medo Porque não é porque você foi traída ou traído Ou você não foi valorizado ou valorizado Que todo mundo vai te devalorizar Essa pessoa vem com o propósito de realmente Fazer a diferença na sua vida Muito desejo Muito amor Muita paixão E pede para você não falar da sua vida para os outros aqui Que você vai estar no relacionamento Que vai dar inveja a bastante pessoas aí É a primeira revelação para a Dona Maria Padilha Para a sua vida Que escolheu a opção número 1 Dona Maria Padilha vem dizendo Que você vai estar em uma relação maravilhosa aí Só que você vai ter que escolher entre duas pessoas Então Desde já agradeça a Dona Maria Padilha Por essa revelação Agradeça a Dona Maria Padilha Por estar trabalhando ao seu favor Salve Dona Maria Padilha Opção número 2 É a É o baralhinho da cor azul Revelação número 2 Da Dona Maria Padilha Qual é a revelação que a Dona Maria Padilha Quer trazer para você aqui do número 2 Salve Dona Maria Padilha Aqui no número 2 Dona Maria Padilha Fala o seguinte para você Preste atenção aqui Dona Maria Padilha Dona Maria Padilha fala Para você não confiar Em qualquer pessoa Dona Maria Padilha fala Que tem uma amizade sua Te traindo Falando de você Te invejando E aqui fala Que você sabe quem é Essa pessoa Ela te inveja Ela coloca o olho grande na sua vida E com isso Acaba realmente Trazendo uma negatividade Aonde fecha os seus caminhos Então o que a Dona Maria Padilha fala para você Meu filho, minha filha Pare de falar da sua vida Enquanto você fala da sua vida Você está fechando seus caminhos Porque não se fala tudo A Maria Padilha fala Que vai trazer para você Uma concretização Uma alegria Que vai te deixar muito feliz Porém ela pede Para você calar a boquinha Não falar tanto Fale menos da sua vida Para você colher benefícios Vem aí para você Uma movimentação favorável Aonde você vai realizar Um presente Você vai receber um presente de Deus É um presente da espiritualidade Que vai te trazer aqui Uma conquista Ou é uma Adapte a situação Porque são muitas energias Maria Padilha fala para você Não confiar em qualquer pessoa Porque você está prestes a receber A concretizar um sonho Um presente de Deus Que vai te trazer uma estabilidade total Muitos de vocês Pode ser a compra de uma casa A compra de um carro A abertura de uma loja Venda de uma casa Pode ser várias situações Mas é uma coisa que vai te trazer Uma estabilidade financeira muito boa Pede para você calar a boquinha Não falar nada para ninguém Vem uma estabilidade Uma conquista material Muito forte Muito boa Que vai mudar a sua vida Muito dinheiro entrando Não é pouco não, gente Muito dinheiro entrando Mas a Maria Padilha pede Para você não confiar em qualquer pessoa É uma estabilidade Pode ser dinheiro de justiça Pode ser venda de uma casa Pode ser compra de uma casa Compra de um carro É alguma coisa que vai te dar Uma estabilidade muito forte Uma coisa que vai mudar realmente A sua vida daqui para frente Só pede para você Não falar nada para ninguém Pode ser também Você ganhando algum prêmio Ganhando Num jogo Várias situações São várias energias Tá bom? Só não conte para ninguém É falado isso Salve Maria Padilha, hein? Bom Se você acredita no que foi falado Com a Dona Maria Padilha Coloque o seu nome Para a corrente de oração Coloque rosas Com a Dona Maria Padilha Coloque Realmente A sua energia Nessa tiragem O telefone do WhatsApp Para a promoção De cinco perguntas Está na tela do vídeo, tá? Resposta é dada Através de gravação de áudio Ou gravação de vídeos Pelo WhatsApp Resposta é dada No mesmo dia E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espirituais Principalmente Na área amorosa Opção número três Recado da Dona Maria Padilha Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver Com a Dona Maria Padilha Qual o recado aqui Para a opção número três Canal Enigma do Oriente Recado da Dona Maria Padilha Para quem escolheu A opção número três Salve Dona Maria Padilha Toda a sua família Bom, vamos lá O que a Dona Maria Padilha Fala aqui? Dona Maria Padilha Fala O seguinte Seus caminhos estão abertos Para viver uma grande História de amor, tá? Sua vida está prestes A ter uma grande mudança É falado para você Que você vai enterrar O passado de vez Para viver esse grande amor Agora a Maria Padilha Fala para você Não ter dúvida Vem uma grande mudança Vem uma grande mudança É sair fora do país É sair fora do país que você está Não tenha medo Faça Que vai fazer a total diferença Na sua vida Só se vive uma vez E a Maria Padilha fala Que a sua felicidade Depende de uma mudança Pode ser mudança de cidade De estado Mudança de atitude Alguma mudança Você vai fazer Os caminhos estão abertos Para você viver um grande amor Na sua vida aí Não tenha indecisão Você está indecisa Mas a Maria Padilha fala Para você fazer Que você vai ter Benefícios Você vai ter Prosperidade Seja a situação que for Revelações da Maria Padilha Para você Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Somos do canal Enigma do Oriente Viemos para fazer a diferença Na sua vida Então participa Vem Vem comigo Gente Canal Enigma do Oriente Salve Dona Maria Padilha Esse ser de luz maravilhoso Revelações da Dona Maria Padilha Para o baralhinho Da cor branca O que a Maria Padilha Quer te dizer hoje Agora pessoal Qual é a revelação Bom Dona Maria Padilha Que fala o seguinte Pessoal Quem saiu Da sua vida Chutando a porta Dizendo que não volta Vai voltar Para você Tá Essa pessoa volta Te pedindo perdão Te pedindo desculpa Demonstrando amor Querendo te dar estabilidade Querendo trazer equilíbrio Ela já planeja Entrar em contato Com você Porque está vendo Que fez caquinha E quer você de volta Na vida dela Só que aqui É falado para você O seguinte Você que vai decidir O que você quer Para a sua vida Muitos de vocês Já estão conhecendo alguém Ou estão gostando De uma outra pessoa Que realmente Vai ser muito boa Para você Tá Essa pessoa aí Está no seu caminho Para te trazer amor Estabilidade E você tem uma história A ser vivido Com essa pessoa Claro Se você quiser Vem estabilidade Vem um período Na sua vida De estabilidade De realizações De sonhos O que você quer Você está perseguindo E você vai ter êxito Muitos de vocês Vão ter uma grande mudança Na área amorosa Por essa pessoa Por essa pessoa Que você está conhecendo Ser tão boa Para você A pessoa que saiu Ela está voltando Para tentar atrapalhar Isso aí Então faça a sua escolha Com sabedoria Tenha Tenha realmente A certeza Você vai fazer Mas a Maria Padilha Fala que não vai te abandonar E está trazendo Essa pessoa Porque Maria Padilha Fala Que você nasceu Para escolher Não para ser escolhido Ou não para ser escolhida Quem dá as cartas É você Viva Dona Maria Padilha Que a Maria Padilha Traga para você Amor Prosperidade Vitórias Eu acredito E confio Na minha rainha Maria Padilha Gratidão a todos vocês Um beijo no coração Canal Enigma do Oriente Tchau